A decisão causou a indignação dos familiares. Eles afirmaram que mal vão ter tempo para recolher suas coisas. O Wen Wencheng, cujo filho estava no voo, declarou que as famílias foram obrigadas a deixar o hotel em um prazo de 18 horas. No Hotel Lido, em Pequim, eram feitas as reuniões entre funcionários da Malaysia Airlines e das autoridades malaias com os familiares dos passageiros chineses. Em um comunicado, a companhia recomendou às famílias que recebam as informações sobre as operações de busca e a investigação na comodidade de seus próprios domicílios. A Austrália, que trabalha nas buscas pelos destroços da aeronave, vai realizar um encontro com a Malásia e a China na próxima semana para determinar como prosseguir com os trabalhos.